Música O Tribunal de Contas do Estado reprovou hoje a prestação de contas de dois municípios do interior do Estado. Porto Valter tem pouco mais de 5 mil moradores. É um dos municípios mais pobres do país. A vida de extrema pobreza da maioria das famílias tem relação com a administração calçada em denúncias de má versação do dinheiro público. O atual prefeito Neuzari Pinheiro do PT se transformou num principal alvo da justiça. Ele foi indiciado duas vezes pela Polícia Federal por compra de votos. E nas duas últimas contas analisadas pelo Tribunal de Contas do Estado, Neuzari não explicou onde gastou parte do dinheiro da prefeitura. Na conta de 2006, ele foi condenado a devolver meio milhão de reais. Nesta quinta-feira, os conselheiros voltaram a reprovar as contas do prefeito. Ele apresentou um saldo nas contas onde faltavam R$ 8.606.000. O relator, o conselheiro Ronald Polanco, mostrou que o relatório de gastos da prefeitura estava inconsistente. Não existe comprovante do pagamento do Fundeb, não aparece restos a pagar e ainda deixou um saldo negativo de R$ 20.000, o que é proibido por lei. Pelo saldo não comprovado, já com a devida correção que se pode com o agente dos alvos, pela abertura do tomado de contas para apurar o pagamento aos agentes políticos, conforme o contrário do nome da R$ 20.000. Os conselheiros votaram pela reprovação da conta, multa de R$ 860.000 e a devolução dos R$ 8.600.000. O processo seria levado direto ao Ministério Público Estadual para as ações criminais, mas vai ter que esperar um pouco, porque a conselheira na Lugoveia pediu vistas ao processo. A conselheira pediu vistas ao processo porque quer fazer uma nova análise dos documentos. A ideia é fazer uma intervenção em Porto Valter. Técnicos do tribunal iriam até o município fazer um levantamento de todas as requisições de entrada de recursos e as notas fiscais. Os conselheiros querem saber onde foi parar R$ 8.000.000. Se dividisse o dinheiro desaparecido com os moradores, daria pouco mais de R$ 1.500 para cada pessoa. Daria para alimentar todos por dois anos. Mesmo com tantos problemas nas contas dos dois últimos anos de sua primeira gestão, Neuzari conseguiu se reeleger. A demora do Tribunal de Contas em julgar os processos também ajuda os maus gestores a continuarem nos cargos. Na sessão de hoje, a ex-prefeita de Cruzeiro do Sul, Zila Bezerra, também teve as contas reprovadas. O tribunal vai enviar técnicos ao município para verificar os documentos. O saldo divulgado não bate com os relatórios do balanço financeiro. O problema é que as contas são de 2008 e Zila não está mais no poder. Agora, quem vai pagar a conta?